O nosso amigo Jair agora vai manobrar a carreta do cliente aqui O nosso amigo Jair agora vai manobrar a carreta do cliente aqui O nosso amigo Jair agora vai manobrar a carreta do cliente aqui O nosso amigo Jair agora vai manobrar a carreta do cliente aqui O povo não sabe esperar um pouquinho, parece que vão morrer A pressa é inimiga da perfeição O povo não sabe o que vai manobrar a carreta do cliente aqui O povo não sabe o que vai manobrar a carreta do cliente aqui O povo não sabe o que vai ser cada um Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.